Olá pessoal, iremos dar início a nossa videoaula de abertura da disciplina de geografia industrial do curso de licenciatura em geografia pela UAB, executado pelo Instituto Federal do Maranhão Campo São Luís Maracanã. Sou o professor Arnaldo, irei ministrar essa disciplina para vocês, possuo graduação e licenciatura em educação artística e bacharelado em geografia pela Universidade Federal do Maranhão, sou especialista em metodologia do ensino e geografia pela Universidade Federal do Maranhão também e mestre em cultura e sociedade pela Universidade Federal do Maranhão, doutorando em ciências da educação pela Universidade Nacional de Rosário, Argentina, atualmente professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, lotado no Campo São Luís Maracanã. Tenho experiência nas áreas de educação, com ênfase em instituições escolares, saberes e práticas educativas, atuando principalmente em pesquisas com seguintes temas epistemologia da geografia, ensino da geografia, cultura e sociedade, epistemologia do ensino, educação profissional e currículo integrado. A disciplina tem seu plano de ensino e nesse plano de ensino nós temos a emenda, que está no plano de curso da disciplina. Dado do curso que tem a disciplina a indústria e a produção capitalista do espaço geográfico, a industrialização brasileira no âmbito da divisão territorial do trabalho, reestruturação produtiva e os novos arranjos territoriais do trabalho, as novas áreas industrializadas Brasil-Mundo, a revolução tecnológica e as estratégias empresariais, o processo de industrialização relacionado com o uso de energia, sistema viário e controle ambiental, além da industrialização brasileira. Esses são os conteúdos macros da disciplina geografia industrial. O objetivo geral da disciplina é desenvolver o conhecimento sobre a importância da geografia industrial no espaço geográfico mundial e do Brasil, dentro de uma perspectiva espacial, a partir das novas reestruturações produtivas e novos arranjos territoriais do trabalho no Brasil. E a disciplina é dividida em quatro unidades. A primeira unidade tem os seguintes conteúdos, introdução aos estudos da geografia da indústria, a indústria e a produção capitalista do espaço geográfico, a indústria moderna e os modelos de produção. Os objetivos temos compreender a geografia industrial como disciplina importante no processo de conhecimento da realidade e produção econômica do espaço brasileiro, entender o desenvolvimento da atividade industrial como elemento fundamental para compreender as transformações ocorridas no espaço geográfico desde o século XVIII, analisar a origem da atividade industrial a partir de mudanças na forma de produzir, a capacidade técnica e as relações de trabalho, discutir sobre as diferentes fases da revolução industrial e as diversas fases da evolução tecnológica que a influenciaram e identificar as classificações dos diversos tipos de indústrias. Na unidade 2 temos como conteúdos a reestruturação produtiva e os novos arranjos espaciais e industriais, a estrutura, classificação, concentração espacial e financeira das indústrias, a relação entre os processos de industrialização e urbanização. Como objetivos nós temos estudar a dinâmica da organização do espaço industrial por meio da formação de grandes empresas, definir como se deram os arranjos organizacionais de empresas diante de sua necessidade de expansão durante os períodos reconhecidos como capitalismo comercial, concorrencial e capitalismo monopolista. Relacionar os processos de industrialização e de urbanização, percebendo como a partir do primeiro houve mudanças sócio-espaciais que promoveram alterações na configuração da cidade. Identificar a estrutura atual da cidade como resultado do processo de industrialização e urbanização. Na unidade 3 os conteúdos são a industrialização brasileira no âmbito da divisão territorial do trabalho, a reestruturação produtiva e os novos arranjos territoriais do trabalho e o espaço industrial brasileiro. Como objetivos temos apresentar a divisão internacional do trabalho e sua evolução relacionando sua dinâmica ao desenvolvimento das atividades econômicas no território brasileiro, particularmente na atividade industrial do país. Reconhecer e identificar a noção de divisão internacional do trabalho, a DIT, e as peculiaridades de cada fase da DIT. Analisar a influência e o condicionamento imposto pela DIT ao processo de industrialização no Brasil. Apresentar as características do espaço industrial brasileiro, apontando os motivos de nossa industrialização tardia e os entraves para o avanço no setor secundário nacional. Compreender o contexto histórico do processo de industrialização brasileiro e entender os motivos que tem alavancado e as razões que tem impedido o desenvolvimento mais amplo da indústria nacional. Já na unidade 4 e última unidade da disciplina, veremos a revolução tecnológica e as estratégias empresariais, o setor produtivo diante do capitalismo contemporâneo, o processo de industrialização relacionado com o uso da energia, sistema viário e controle ambiental, indústria e meio ambiente, uma perspectiva geográfica. Os objetivos temos estudar as transformações do setor produtivo industrial, suas características e tendências no contexto do capitalismo contemporâneo, compreender a relevância do circuito financeiro para o processo produtivo contemporâneo, verificar como que, apesar do caráter virtual, o capital financeiro é dotado de espacialidade, perceber a relação entre os processos de industrialização e a intensificação dos danos causados por eles ao meio ambiente, além de entender a relação entre a industrialização e a questão ambiental no Brasil. Como procedimentos de ensino da disciplina, nós temos participação em atividades presenciais, leitura e interpretação do fascículo, que embasa esses slides das videoaulas, estudo de materiais disponibilizados, resolução de atividades no ambiente virtual de aprendizagem e resolução de avaliações presenciais. Como avaliação, nós temos algumas avaliações em cada unidade, nós temos uma. Na unidade 1, temos o questionário ensaio, na unidade 2, o questionário online, na unidade 3, o fórum avaliativo e na unidade 4, a atividade de envio único. Como recurso, nós temos o fascículo digital, o ambiente virtual de aprendizagem e suas ferramentas, links de livros e artigos, filmes e vídeos que eu sugiro a vocês, slides dos conteúdos e videoaulas. Nós temos as referências biográficas, que são indicadas as básicas e as complementares, de extrema importância para que vocês possam aprofundar os conteúdos que vocês verão na disciplina, e poder assim melhorar a formação de vocês. Quanto à atividade presencial, apesar de ser um curso à distância, ele tem os momentos presenciais, como vocês já sabem, e nós temos que propor uma atividade presencial para vocês. Então, é proposto na disciplina um seminário teórico sobre alguns conteúdos da geografia industrial, que diz respeito a um aprofundamento e debate de alguns temas que foram estudados teoricamente. Então, eu solicito a vocês que estudem esse tema e façam relações com conteúdos dos livros didáticos do ensino básico. Ou seja, a ideia é que vocês consigam ver a profundidade dos conhecimentos e como eles estão nos livros didáticos, que será o campo e a ferramenta de trabalho de vocês na docência. Então, sugere-se dividir grupos em alunos, no máximo cinco alunos. Os grupos deverão fazer a pesquisa orientada pela tutora sobre os temas, identificando características e estabelecendo as relações com os livros paradidáticos do ensino básico, montando assim a equipe e o tema a ser apresentado na aula presencial. Então, os temas sugeridos são a indústria e a produção capitalista do espaço geográfico, teorias da localização industrial, diferentes abordagens, a história da industrialização brasileira, o espaço industrial brasileiro, os tecnopolos, a experiência brasileira, indústria e meio ambiente, uma perspectiva geográfica. E, dentro desses temas, vocês vão apresentar as informações e apresentar seus posicionamentos e responder questionamentos dos outros grupos, dos outros alunos, certo? Então, dessa forma, se dará a interação dessa atividade presencial a partir dos temas sugeridos, ok? Então, bons estudos, espero que vocês tenham uma ótima disciplina, aproveitem bastante, enriqueçam a formação de vocês através da disciplina de geografia industrial. Legenda Adriana Zanotto